Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do Brazuca e Vazão Z Vídeozinho de qualidade aqui na cidade de zumbi do Paulinho Ô louco rapaziada, na cidade de zumbi dele O cara comigo, cadê você meu parceiro? Ih, eu tenho... Ué, tinha um cara comigo, cadê o cara? Gente, tinha um cara comigo que eu não tô mais achando ele não Falei lá Eu hein, o cara tá lá embaixo velho Ixi, cai Ai, não morre não, morre não, morre não Meu Deus, quase que eu me lasco Tem que usar uma bandagem, cair lá de cima Ô Indiana Jones Oi Tá te procurando ali, cara Rapaz, essa vista é sumindo Tem rádio aí, mano? Não, nesse exato momento não Teu mole Tenta achar uma bateria em um rádio Beleza, eu gosto Fazer negócios Pra que que serve a seda? Pra você fazer cigarro Meu boneco é tudo estranho, velho Tá louco Pra que que serve o cadeado? Pra abrir a casa Bora descer lá pra hospital, cara Ai, é, canal, tá descendo onde tem esgoto É, cavote Por aqui Sim Bora Boa, vambora, vambora Caramba, minha vida tá toda cagada ali Eita Perigo Aqui é perigo, gente Cai Ó, parkour Full parkour Sem saída, peraí Esse cara tava querendo entrar aqui Vambora, Zé P Aqui tá em construção Viu? Já fica com a arma na mão Porque aqui vai aparecer bastante zumbi E eu vou matar zumbi com arma não, rapaz Arma, vai gastar arma pra matar zumbi Olha Aô, Michael Jackson Ah, entendi Opa Bora, rapazes Tão precisando de alguma coisa aí? É, né Tão me dando amigo aqui Pessoal de uma aguinha aí Tá difícil Eu te dou aqui uma aguinha, toma Bom, e aí? Qual que é o nome de vocês, mano? Vou dar duas pra cada Pega uma aí Cadê o outro? Vem cá Vem cá, meu parceiro Pega essa aí pra você Crafita a roupa, cara É mais fácil Eu tenho um monte de roupa no baú Agora eu não vou Você vai achar no zumbi, cara No zumbi você acha a roupa Ah, no zumbi Pode escrever Que da hora Eu tenho uma calça sobrando aqui Eu vou dropar pra você aqui Calma aí Vamos ver se você acha alguma roupa aqui no zumbi Os cara ali é tudo novo na cidade, gente Tudo novo na cidade Aproveitar esse zumbi que já tá caído aqui Vamos ver se você acha uma roupa, né Os cara ali, coitado Não vai tá um zumbi aqui E agora apareceu o corpo Calma aí, cara Calma aí, calma aí Cuidado de me acertar Ih, agora não para de me zumbi, velho Ah, não para de me zumbi, cara Agora ferrou Vou começar a ver o que que eu acho Tinha ele matando, né Vai vendo se você acha a roupa aí, pai Eu procuro Como é que faz aí? Como é que transforma a água em água tratada? Pra não pegar... Pra não ficar infectada Isso tem que ter o cantil, mano Ah, é que o cantil você não bebe água... Água contaminada, então Isso Isso Ah, tá Nossa, cara Que da hora, velho Muito, muito top Vê se você acha a roupa aí, mano O cara todo perdido Opa Isso aqui é bom, hein Achei aqui, mas isso já tem Isso aqui é bom Tem máscara aqui, ó Usa aí, depois passa pro outro Cuidado de se matar aí, hein, cara Parece que não caiu ainda Tinha um chapéu aqui pros caras O zumbi é aqui, cara Mata o zumbi Eu acho que tinha um chapéu aqui também O chapéu eu tenho Tô procurando só a parte de baixo da roupa O outro já tem É, tá chegando um monte de zumbi Vamos vazar, gente Vamos vazar, vamos vazar Cadê? Você usou a máscara, cara? Vou pôr, vou pôr Vamos vazar, vamos vazar Bora descer Corre, corre, corre Ih, esse daí foi doido, hein Na hora de matar o zumbi, mano Cuidado pra não acertar os amiguinhos Os amiguinhos O cara fica tudo pra trás Coitado Não tem habilidade de correr Ficou botar habilidade Pra correr mais rápido Olha a distância que os caras já estão lá atrás Ó Não tem habilidade Não tem habilidade Não tem habilidade de correr Cara, esse ataque aqui é muito bom Dá só uma, velho Os caras Viu? Entra ali Pega os loot A última vez que eu entrei ali Eu achei uma arma Nossa, foi mal, foi mal Bora lá, bora lá Aqui, ó Vê se vocês acham a arma aqui, gente Aqui, às vezes tem arma, tá, pessoal? Às vezes tem uma arma aqui Já ajuda, né? Num apocalipse zumbi É o que salva Deixa eu ver aqui Aqui vai ter, ó Essa caixa do chão Nossa, velho Faca é o que tem pra dar e vender Vocês percebeu, gente? Faca tem pra dar e vender Ó o zumbi aí, cara Vou pegar a faca aqui Alguma coisa Ué, esse aqui não dá, é? Tá doido Não dá Esse aqui dá Pode ser uma máscara pro parceiro ali Se quiser Opa Eu achei um pente aqui Mas eu tô sem espada Vou dropar umas coisas aqui Cara, como que eu tiro essa camisa Pente não compensa Pente não compensa, mano Compensa não? Ah Como que eu tiro essa camisa Que tá por baixo aqui da sua outra Tem que pegar a camiseta Tem que pegar a camiseta Ah, jaqueta O que que não compensa pegar do... Dos looks que ocupam só espaço Só pega o que você vai usar, cara Só pega o que você vai usar O resto é nem pega Panela é bom deixar uma no inventário sempre ou não? É bom eu deixar algumas aí Pra você fazer comida Lata vazia Essas coisas pode jogar fora Não, pode jogar fora Prático, estranho Pode jogar fora Só quando você prezar Você vai atrás desse item específico Senão nem pega Ah, interessante É bom saber Como é que eu evoluo O meu nível de... De construção? Cara Mentaliza Cai Tem os skill points Com skill points Você pode adquirir habilidade Por exemplo Correr rápido Você não vê que a gente Corre mais rápido que vocês? Sim Sim, sim Então Tipo, eu já tenho Eu tô precisando de comida Então vamos lá no hospital lá, cara Vamos lá, vamos lá Às vezes você come Aí você acha comida lá e... E come... Comida E antibiótico também É, então Aí já ajuda a comer besteira Vamos passar só primeiro ali na mecânica Que ali na mecânica Tem as ferramentas Pra fazer o kit de ferramenta Que precisa para no grafitar Os bagulhos Bora lá no hospital primeiro Essa garrafa quebrada Não dá pra utilizar pra bater no zumbi? Dá Como arma Garrafa, estilete Faca Vamos ali no hospital primeiro, cara Vamos lá, vamos lá Depois ali lá no hospital tem oficina Por aqui, ó Achei os pupila agora Pra ficar me seguindo Agora pronto Os caras agora... Nossa, os caras vai ficar muito pra trás Vambora, gente! Tá matando zumbi, matando zumbi Não, vai... Sai correndo só Meu carinha tá com... Não sei por que ele tá assim Tá com a vida... É... Fome cheia e água cheia Acho que é o coraçãozinho Ele quer a vida, né? É... Tá lascado Tem que chegar lá no hospital, hein, cara É, tem pessoas... O antibiótico tá com ajuda? O antibiótico tira... Não, você tem que achar... Não... Dá vantagem pra ele, ó Eu sei que tá dando tudo caído Eu tenho três mandagens Dá uma pra ele Cuidado, cara, cuidado Acho que eu acerto o cara, véi Cuidado, ia morrer Falecer Levantar, não ia conseguir levantar ele, não Opa, maridinha de prata é bom Água é bom Vambora, gente Vambora, descendo Vambora, bora É... Como os caras é mais lerdo Eu consigo ir matando um zumbi Cês só vão indo aí Em sentido hospital, gente Cês não correm mais um pouquinho devagar, entendeu? Eu dou uma dica pra vocês Zupar sempre primeiro, mano É... É... Isso, isso Correr é... É... Que fica mais fácil a locomoção Como só no mundo Pra diminuir a infecção Usa antibiótica Isso Tem que arrumar um carro, gente Ficar andando de pé É muito ruim, véi Muito ruim Esse crime aqui também Tenebroso Vamos chegar lá Mano, pra conseguir carro aqui é difícil, né? Ah, mano Um pouquinho, hein? Não sei se cê compra lá um pra nós, véi Mas como que compra? Tem que comprar... É... Já ajuda bastante O problema é ter uns louco lá, desacreditado E querer me roubar Aí é o problema Aparentemente ninguém Que bom Meu boneco corre feio, véi Vamos lá, gente Vê se vocês acham medicamento aí Tem algumas coisas aqui... Pode ficar... É que ela só enche até o... O nível... O nível não Ela enche até a metade da vida Se não me engano Olha o zumbi vindo aí Eu achei álcool Mas eu não consigo criar ainda o que... A bandagem Porque eu não sou nível 2 ainda É couro, né? Que precisa, né? Acho... Deixa eu ver Vamos ali no beco do chinês Tecido e álcool Bora Calma aí, espera os caras aqui Eu tô pronto Vambora Cadê o outro? Cadê o outro? Bora Eu tava procurando vocês lá Bico do chinês Xing Ling Aí tem um beco aqui, gente Ó o que dá Nós subindo lá em cima É que é bom Nós entra no meio Cadê o outro? Tá vendo? Rapaziada Não, eu vou Quero subir no... Paulo Prenhano, rapaz Pra que lado que você tá indo, cara? Cuidado aqui, véi Esses dias ele postou no Insta dele Cuidado aqui, cara Aqui, ó Tem umas caixinhas aqui Mola Eu não quero saber de mola Faca Eu não tô vendo Não Quero que tu não pegar Pega aí Dropa pra ele Roda a parede aqui, ó Tem coisa Melhor... Melhor largar do que enviar Escolhar o lixo também, né? Já toma aqui Custa nada Vai que dá bom Tesouro é bom, gente Tesouro é... Xuxu, beleza Lá embaixo também, Lúcio Oxi, 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 oxi Caiu igual bosta, véi Tá louco Já aqui Tempero é bom Quero Mas tempero faz comida, né, pessoal? Tempero faz comida, broca Aqui tem, pessoal Aqui tem armamento aqui, ó Opa, tem... O outro mano caiu Ele vai ter que dar a volta O helicóptero caído Do normal, não Que não tem loot, não, pô Pessoal, vamos fazer o seguinte Pra esse vídeo aqui não ficar muito grande Eu vou parar por aqui E vou continuar Aí vocês acompanham no próximo vídeo O que que vai rolar Nessa jornada aqui Com esses rapazes Vocês acompanham aí, hein O que que vai rolar Fechou, rapaziada? Tomo junto Deixe seu like É nóis Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri